O primeiro passo é concentrar, concentrar estar antes de meditar, sabe? Porque a meditação em si é um estado em que nós conseguimos realmente cessar as expressões mentais, já não existe mais dualidade, não existe bom e ruim, não existe... A gente consegue viver atenção plena, aquele estado de atenção plena. Esse é o estado de meditativo, é onde a gente cessa todas as expressões mentais. Mas antes disso, a gente precisa conseguir se abstrair de tudo que está à nossa volta, a gente precisa concentrar em algum objeto para só depois a gente conseguir meditar. E é importantíssimo essa técnica, porque, Andrei, o quanto é importante nós estarmos com atenção no momento presente. Veja bem, nós como atletas, quando você vai para um treino, por exemplo, e você está um pouco disperso, você não passa despercebido e você nem assimilou muito bem todos aqueles estímulos, toda a proposta do treino. A intensidade é L3, você faz lá em L4. Porque, às vezes, você está preocupado com algo que aconteceu ou preocupado com o trabalho pós-treino. Então, se você faz um treino disperso dessa maneira, com certeza ele é menos eficiente quando você faz um treino totalmente concentrado, totalmente atento naquele momento. Então, quando a gente vai treinando uma educação, quando a gente vai aprimorando essa ferramenta, é natural que esse estado de atenção plena seja mais constante ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia. É natural que você consiga fazer tudo com bastante energia naquilo, direcionando a energia para aquilo que você está fazendo naquele momento. E aí os efeitos são totalmente diferentes, né? Quando a gente faz de maneira dispersa, sem atenção. Sim, é o primeiro pilar do Corrida Perfeita, do nosso método, que é a consciência. A partir de uma mente consciente, a gente consegue desenvolver tudo. E aí A partir de uma mente consciente, a gente consegue desenvolver tudo. E aí